Acheca! A corneta! Que isso? Disparou o alarme! Vai agora aí! Go! Olha pra cá! Devia ver o bicho ali! Que bicho? É um periquito aí, ó! É um periquito aí, ó! Eu preciso... ... 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 Obrigado.